E aí galera, eu sou o Ian e esse é o Garagem 2.0 e pessoal, no vídeo de hoje eu vim falar para você sobre o novo lançamento da Ford que é o Equator, um carro de 7 lugares muito legal que vocês vão ver que com certeza faria sucesso por aqui. Desde que a Ford anunciou o encerramento de todas as suas fábricas no Brasil no começo deste ano e que somente trabalharia com veículos importados por aqui, as coisas complicaram para a americana, que inclusive saiu do top 10 de marcas que mais vendem no Brasil, detalhe que antes ela figurava sempre entre as 5 primeiras. Agora com o foco em lucro e não em volume, a marca trabalhará com veículos de maior valor, concorrendo em categorias mais sofisticadas. Como a onda da vez são os SUVs, a Ford tem investido pesado mundialmente nessa categoria e o Bronco Sport já está confirmado para nós, assim como o SUV elétrico do Mustang. Na China, os carros de 7 lugares dominam em vendas e a Ford que já conta com o SUV da Ranger por lá, agora apresenta o belíssimo Equator, modelo que pretende ser a opção de luxo para quem deseja levar toda a família com o maior conforto e tudo o que se possa imaginar a bordo. A nova aposta da Ford para o mercado asiático tem foco principalmente no segmento premium e o Equator consegue muito bem se portar, inclusive acima dos sofisticados Tiguan Allspace e do novo Blazer XL que são vendidos por lá. Feito sobre a mesma plataforma do Territory, porém alongada, o Equator não tem nada em comum com o irmão menor, justamente por querer competir com algumas outras opções de 7 lugares disponíveis por aí. Em dimensões, ele é cerca de 9 centímetros maior que o Tiguan Allspace e conta com 4 metros e 80 centímetros de comprimento, temos 2 metros e 83 de entre-eixos, 1,93 de largura, 1,75 de altura, pesando até 1.730 kg e comportando ótimos 700 litros de bagagem no porta-malas, quando a última fileira de bancos está rebatida. Com o Q dos novos Hyundai na frente, ele é muito bonito. Temos grade com acabamento em black piano, aplique cromado no para-choque e conjunto óptico full LED dividido. Passando para as laterais, o grandalhão entrega moldura dos vidros e friso lateral cromados, além de rodas de 19 ou 20 polegadas. Na traseira, o Equator conta com aplique em cinza no para-choque, dupla saída de escape, spoiler integrado e lanternas full LED interligadas pelo símbolo da Ford. No interior, se o Territory já consegue impressionar, o Equator então realmente entrega o que há de melhor na Ford para o mercado chinês. O acabamento é excelente, com materiais de qualidade por todo o painel, portas e console, além de o espaço interno ser de sobra para sete adultos. Muito completo, o modelo conta com bancos dianteiros com ajustes elétricos, memória, aquecimento e ventilação, climatização de três zonas independentes, seletor de marchas giratório no console, freio de estacionamento elétrico, auto-hold, chave presencial, sistema de som premium com 1.200 watts, carregamento de celulares por indução, parque assist, start-stop, porta-malas com abertura e fechamento elétricos, com sensor de aproximação, teto solar panorâmico, entre outros. O que chama mesmo a atenção dentro do novo Equator é o entretenimento do SUV, que conta com duas telas de alta definição com 12,3 polegadas cada uma, e o melhor, elas quase que se tornam uma, já que estão unificadas no painel. Ambas são configuráveis completas, e a multimídia touchscreen conta com destaques para conexão sem fio tanto para Apple CarPlay quanto para Android Auto, além de sistema de câmeras 360 graus com Night Vision. Em motorização, o novo Ford Equator inicialmente dispõe somente de uma opção. A cereja do bolo é o excelente bloco 2.0 Turbo EcoBoost a gasolina. São fortes 224 cv e 36,7 kgfm de torque, exatamente 1 kg a mais que o Tiguan R-Line. A transmissão é automatizada de dupla embreagem e 6 marchas. Outro destaque positivo é a tração integral. O desempenho surpreende positivamente e o Equator anda muito bem. Como nem tudo são flores, o consumo é apenas ok, porém mesmo assim melhor que o do Tiguan R-Line. Futuramente, a Ford prometeu ainda que o Equator terá uma variante híbrida plug-in, associada à motorização 1.5 Turbo EcoBoost que já equipa o Territory por aqui. Inclusive, o Territory chinês já entrega a sua opção por lá. Para 2022, ao lado do híbrido plug-in, o Equator também oferecerá como opção de entrada um propulsor 1.5 Turbo também da família EcoBoost. Porém, este já é mais comum em equipar alguns Ford europeus e conta com mais empolgantes 180 cv e 27 kgfm de torque. Na minha opinião, este sim deveria equipar o Territory por aqui, assim como outros SUVs e veículos da marca. Já que ele entrega um ótimo consumo e o desempenho é muito melhor que o do fraco Territory que é vendido por aqui. Apesar disso passar longe de ser a sua proposta, o Equator conta com alguns sistemas que podem fazer você andar ok em um fora de estrada muito, mas muito leve mesmo. Ele entrega um modo de condução exclusivo automático que lê o terreno a ser transitado e pode atuar no conjunto de tração. Também temos bloqueio do diferencial, controle de descidas e reduzida eletrônica, assim como no Jeep Compass. Em segurança, este é um segmento onde qualquer carro tem que dar exemplo ou entregar equipamentos a nível de seus concorrentes ou mais que os mesmos. O Ford, por sua vez, é muito completo e se equivale a qualquer outro SUV médio grande de 7 lugares atualmente. Ele conta com alerta de colisão, comutação de farol auto automático, alerta de mudança de faixa, frenagem autônoma de emergência, alerta de pontos cegos, detector de animais, pedestres e ciclistas, alerta de tráfego cruzado traseiro, sistema de visão noturna, assistente de correção de faixa e piloto automático adaptativo com a função Stop & Go. Com grandes possibilidades de ser sim lançado no Brasil, o novo Ford Equator é um carro que com certeza atrairia um grande público por aqui. Afinal, se uma marca como a Cherry conseguiu se reerguer no país com veículos mais premium, uma já renomada como a Ford com certeza faria o mesmo, não é mesmo? Por aqui, ele brigaria com gigantes, afinal, o Tiggo 8 da Cherry tem emplacado cada vez mais e o Tiguan atualizado está prestes a ser lançado no Brasil para recuperar as vendas perdidas para o Cherry, além de o novo e inédito Jeep Compass com 7 lugares chegar ainda no final deste ano. Se formos analisar, por aqui ele se posicionaria acima do Territory, com valores acima dos 200 mil reais, mas eu chuto que ele custaria o mesmo do tão cobiçado Tiguan R-Line, que ultrapassa os 220 mil, o que seria ótimo para o Tiggo 8 manter as suas vendas em alta, já que hoje em dia ele é em versão única, atinge interessantes 172.990. O Territory é o SUV mais barato da Ford à venda no Brasil, já que acima dele temos o Edge ST. Ele custa entre 179.990 e pode atingir os 197.900 para a mais cara Titanium. O Edge, por sua vez, conta com unidades 2020 zero quilômetro, com valor tabelado em 351.950 reais. Mas e aí galera, o que vocês acharam do Ford Equator? Comenta aqui embaixo se você gostaria que ele fosse vendido no Brasil. Curte o vídeo, ative as notificações, se inscreve no canal para a gente chegar logo nos 300 mil inscritos, me segue lá no Instagram, underlinegaragem2.0, eu vou ficando por aqui e valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho